É ruim de segurar Minha armada, tem muita brasa e ninguém bota pra perder Isso aqui tá brincadeira, isso aqui tá brincadeira Ou será que não está, tá, 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 brasileiro, brasileira Tá na hora de estar, isso aqui tá brincadeira, isso aqui tá brincadeira Ou será que não está, tá, 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 brasileiro, brasileira Tá na hora de estar, mas será Senhores, eu tô arrumando Muito boa tarde no ar, na boca da noite, TV Guará, canal 23, 21 na TVN Olha o nosso recado O governo do estado anuncia com estardalhaço Desculpe, a gente tá dando uma coisa pra pegar daqui Agora não tá O governo do estado anuncia com estardalhaço O aporte de dinheiro para a saúde Dentre os quais, 200 milhões Para o programa de atenção básica de saúde Aquela que é a salvação da lavoura dos prefeitos corruptos E não sei o que afirma É o TCE Os grandes vírus de recursos municipais se dá Na saúde pelo SUS A assistência básica faz parte disso E educação pelo Fundef E outros programas vinculados como Benda escolar Transporte escolar Farmácia do trabalhador Farmácia básica E por aí vai Recursos para atenção básica à saúde Diz a portaria número 648 Que aprovou o programa nacional de atenção básica Um conjunto de ações de saúde No âmbito individual e coletivo Que abrange a promoção e a proteção A prevenção de agravos O diagnóstico O tratamento A reabilitação E a manutenção da saúde Tudo isso é O programa nacional O programa nacional de atenção básica Tudo isso se resume A atenção básica da saúde Que é de responsabilidade dos prefeitos municipais Vejam bem Eu grifei aqui Diagnóstico, tratamento, manutenção da saúde Claro, se fôssemos levar a pé Ao pé da letra, desculpem Essa destinação oficial Não sairia nenhum paciente De qualquer município para se tratar em outro Em outros sítios Mas Tecnicamente Uma ação básica É uma abordagem inicial Onde o profissional pode Através de procedimentos simples Inicial Tratar uma enfermidade Eliminar um sintoma Que não tem causas Graves Graves Enfim Aqueles procedimentos Que com uma consulta médica E alguns medicamentos Evitar-se-ia que esse paciente Como é feito hoje Deslocasse para os nossos socorrões Por exemplo Diarreia, cefaleia, desmenorreia Essas coisas assim Que são a maioria das causas Pelas quais os pacientes procuram os médicos Isso não é feito No interior do estado E o governo federal sabe Sabe tanto Que está nos jornais A informação de que Grande parte dos municípios Nem médicos são disponibilizados O dinheiro vai E continua aumentando Mas quem aplica esse dinheiro Para Reabilitar Reabilitar Diagnosticar Tratar Se não tem médico Se não trata E se não Utiliza o recurso Imagine para onde vão O ponto principal Senhores O que transformou A saúde do Maranhão De São Luís Do Brasil Em um caos É os que acham Que dinheiro resolve tudo E não resolve Resolve Onde tem estrutura montada Como hospitais públicos Hospitais mesmo Nossas Arapucas Que estão sendo inauguradas Para beneficiar Construtoros E enganar trouxas Vê-se Nos grandes centros também Que hospital de referência Hospital das clínicas De São Paulo Hospital do Rio de Janeiro Hospital do Estado Tem escassez de material De consumo Equipamento Recursos humanos Nesses O dinheiro ajuda E muito No todo porém Nunca a saúde do Brasil Será minimamente Satisfatória Porque como câncer A grande dificuldade É que a doença Tem muitas causas E no caso da saúde Muitas dessas causas De deficiências Independem do Estado Mas seria de boa valia A fiscalização Rigorosa Dos recursos públicos E a punição Exemplar Dos seus Malversadores Programa Boca da Noite TV Guará Canal 23 Não deu nem bom dia Pessoal das 5 da manhã Estou dando E boa tarde Pessoal das 6 Aqui que meu amigo Jorge Ovaio Racha Me deu Como é o nome do bicho? Dedex O melhor molha dedos Aqui Tem o cheiro De baunilha Mas não tem gosto Não Esquisito Esse meio Vesguento Bom Vocês viram o recado Um pouco extenso Mas eu fiz mais Uma análise As pessoas que acham Entendeu Que dinheiro Resolve tudo Não resolve Não resolve Principalmente Na saúde Porque tem coisas Que independem Do poder público Além Além do desvio Da falcatrua Por exemplo Estou vendo aqui Que o Informação A Entendeu Averiguar Que A prefeitura E o município De Presidente Dutra Vejam vocês Estarem recebendo Repasse do governo Federal Para administrar O hospital Que não sei Quanto tempo Está fechado Porque em Presidente Dutra O Jackson Lago Fez um hospital Regional Então O hospital Municipal Foi fechado Mas até hoje Continua Recebendo dinheiro Isso prova Que nem sempre O dinheiro Resolve O O dinheiro Mal aplicado Caro O dinheiro Bem aplicado Mas vamos supor Que tem dinheiro Não Tem dinheiro Vamos construir Um hospital Até aí O poder público Avança Vamos contratar Profissional Aí a coisa Pega A coisa é Porque tem Poucos profissionais Em áreas Específicas Anestesistas Eles podem Botar aí 40 mil reais Para ir para o interior Para ficar lá Morar Não conseguem Porque estão Pouquíssimos Em relação A demanda Neurocirurgia Nem se fala Aqui tem 10 ou 12 Só Vai lá Cardiologista Porque um hospital Que se preza Tem que ter Todos esses especialistas À disposição Senão no hospital Então a gente vai sair Daqui Da capital Para ir para lá Um especialista De especialidade rara Angeologista Aquele que faz Caracterismo cardíaco Né Aquele que faz Cirurgia cardíaca Vai lá Tem muitas coisas Que não dependem Do estado Tem município Que nem farmácia Tem Depende do estado Isso Nem farmácia Tem Lá tem um socorro Farmacêutico E mil outras coisas Que independem Do estado Para resolver Não é só dinheiro não O dinheiro vai Entrou agora 200 milhões Para esses municípios Que tinham que ter Todos aqueles serviços Para dar O primeiro atendimento Para resolver 90% dos casos Aqui segundo O regulamento Da lei Que disciplina o recurso Eles verificam Aí todo dia Não tem reclamação Senhores De fato Merenda Escolar Em tal município O bando de gente Que veio do interior Do estado Que eu já fui lá Verificar De todos os interiores Do estado Por que que o Ministério Público não vai lá Pera aí que eu pergunto Vem o doente Mas também vem o dinheiro Não adianta nem vir o dinheiro Porque tem limites também Aqui pode vir dinheiro A vontade Não tem espaço mais Então Não adianta Não é só dinheiro não Está vendo aqui Os prefeitos apoiam Mais médicos Mas cobram Mais investimento A se investir Sem se gastar Senhoras e senhores Se um prefeito Sai de fora Podia meter A metade Desse dinheiro No bolso E aplicar a metade Ele seria consagrado E nunca pediram eleição Seria eleito O prefeito do ano Mas acontece Ele quer meter No bolso O dinheiro todo E fomentando A deficiência E vendendo Entendeu A convicção De que não Falta dinheiro Como é que tem dinheiro Para merenda escolar E não tem merenda escolar Como é que tem dinheiro Para transporte escolar Não tem merenda escolar Como é que tem dinheiro Para farmácia básica E não tem remédio No interior do estado Como é que tem dinheiro Para atenção básica De saúde E não tem um médico Para consultar Para tratar Uma hipertensão arterial Para tratar Um diabetes Para tratar Uma desmenorré Uma dor Em qualquer canto Que se pode resolver ali Com alguns medicamentos Uma medudinha de medicamentos E um médico Não tem nem médico lá Como é que esse dinheiro Continua sendo repassado Então não é questão de dinheiro Agora claro Hospitais grandes Defensas portuguesas Hospitais clínicas O Instituto de Cardiologia Nacional Lá do Rio O Instituto Nacional E o Inca do Câncer A Hospital de Baixas de Brasília Outras que tem super estrutura E se vê que falta Gases para drapo Falta material cirúrgico Entendeu? O elevador está quebrado Não tem médico Que ganha pouco Aí está certo Aí pode jogar dinheiro nesse E fiscalizar Que dá certo Agora jogar num estado Em municípios Do Brasil Em que Não tem nem médico É brincadeira Não é brincadeira Então aqui Os recursos Foi 60 milhões Destinados Nessa semana Ao Fundo Estadual de Saúde 200 milhões a mais Serão destinados A atenção básica É aquele negócio Vai para lá E não volta Falar nisso Tem uma história aqui Falando que não tem mais médico E o pessoal fica vendendo Jogando a população Contra os médicos Não, esses vagabundos Não vão porque não querem mesmo Ganham muito Olha aqui essa história Uma manchetona Sobram vagas Em concurso de médicos Para Sorocaba É, pô, você está vendo? Aí, tem concurso aí Não vem porque não quer Entendeu? São mais vagabundos mesmo Querem Eram Eram 189 postos Bom Se inscreveram 246 246 Duas 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 Não É 256 Mas desses 246 56 não apareceram Vamos diminuir aqui 246 Menos 56 6 menos 6 Nada 14 menos 5 9 1 190 foram fazer o concurso Desses 190 Foram aprovados 149 Vê-se que o nível aqui Da medicina Está até razoável Foi aprovado Agora Sabe quanto era A remuneração básica Que esses heróis Estão encarando? Cheguei agora E ir lá de casa O chuveiro Tinha entrado Para pouco Às horas 12h30 Aí eu chamei O eletricista Até lá Na agendazinha Veio eletricista Ele pegou lá Fez uma emenda Não sei o que Falei 100 reais Gastou 25 minutos 100 pau 100 pau Muito obrigado Está parceria Quando precisar Estou expulsão 100 reais Sabe quanto é a hora Que estou pagando Para esse emenda 55 reais Por hora de serviço É brincadeira Ainda tem gente Que submete a isso Não ganha fortuna 149 Submeteram a ganhar 50 reais Por hora Que ganha menos do que Um Prestador de serviço Um mecânico Um eletricista Um torneio mecânico Entendeu Um marceneiro Vai lá Acertar uma gaveta Ou vai lá Tirar um vazamento Verifica quanto é Não é mais de 100 Nunca paguei mais de 100 A população que vence Mas que banho de vagabundo Tem tanta vaga aí Ainda vai lá 150 50 reais Por hora Morremos lá Nesse programa aí De 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 Informações para vocês De Esse programa de É Que está convocando Médicos 21 Aqui do Maranhão Quantos foram 21 Programa mais médicos 91 municípios Do Maranhão Inscrito Até quarta-feira 91 No Brasil todo 2.552 De cerca de 5.400 municípios Que nós temos O que eu tentei verificar Aqui foi o seguinte Esses municípios Esses municípios Ciclo vizinhos Que recebem uma nota De 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 Sus Eu vou ler aqui É Raposa Passo do Lumiar Ribamar Será que Alguns lá Eles 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 Pegaram alguns médicos E se inscreveram lá Para prestar serviço lá Porque tudo vem lá para cá Só Passo do Lumiar Ribamar Não Raposa Não E desses municípios Aqui da Beira da Linha Não é Que Que empurra para cá 3x2 Rosário Ninguém se inscreveu lá Vou continuar mandando Bacabeira Vem aqui Vou continuar mandando Ninguém se inscreveu lá Miranda Também não Não se inscreveu Tem aqui um São Mateus Do Maranhão Se inscreveu Não sei quem é São Mateus Se é o mesmo daqui Deve ser do Maranhão Alcântara Aqui também Que manda para a Bolsa Se inscreveu E outros municípios Grandes que eu pensava Que não tinha necessidade Com Bacabal Caxias Imperatriz Coroatá Não é Se inscreveram Ao todos Ao todo Desculpem Foram Já disse 91 municípios Dos 217 Municípios Vamos ver Se ficou lá As inscrições Ainda podem ser feitas Quantas foram inscritas até agora O Raimundo Já está aqui 11 mil e tanto Daqui a pouco eu dou dois atos Mas as inscrições Dos mais médicos Podem ser feitas Pelo site Ministério da Saúde www.saúde.gov.br Até quinta-feira Até quinta-feira No cadastro Os prefeitos e secretários de saúde Devem indicar Não Isso aqui É os municípios A inscrição já acabou Os municípios Podem escrever Não é Para receber os médicos Não é bem Esses municípios Que eu fiz Este aqui São municípios Que se inscreveram Para receber Os médicos Pressupõe-se Claro Que esses que se inscreveram É porque Não tem médicos Suficientes Então raposa Tem médicos Suficientes Se inscreveu Pasto Luminato Tem saindo pelo ladrão Ribamar também Conversa Manda tudo para cá Essa que é a verdade Esses que não se inscreveram É isso Então Ainda pode até quinta-feira Ô da raposa Pode se inscrever Viu O pasto Luminato Pode se inscrever Ô Ribamar Pode se inscrever Para receber o médico Não paga nada não É o governo Não o governo não Que paga o município Mas é o governo que paga Não é Então entra no site lá Entendeu Os prefeitos E o centro da saúde Devem indicar As unidades básicas de saúde De suas regiões Em que há falta de médicos Quer dizer Raposa não tem Nenhuma unidade Falta do médico Rosário não tem Nenhuma unidade Falta do médico Tá beleza Então se inscreva Até quinta-feira Né Miranda Raposa Ribamar Rosário Rosário Bacabeira Piritoral Esse pessoal Ninguém se inscreveu Não Aqui não precisa De jeito nenhum Claro Manda tudo pra cá Piritoral Nem pensar Piritoral pra cá Entendeu Com certeza Ai meu Deus do céu Rapaz Não tem jeito não Não tem mesmo O que tem mais aqui Ah Deixa pra lá Ah rapaz O deputado federal Diz que o parlamentar Tem parlamentar Passando necessidade O Zé Vieira Lá de Tem que falar Tem que falar devagar Porque o homem Desquebrava Não tem Tá passando necessidade Passando necessidade Entendeu A queda do décimo quarto Salário Décimo quinto Deixou nosso representante Na bancada de Brasília Preocupada Um deles é o deputado Zé Vieira Segundo ele A parlamentar Passando necessidade Porque não recebe dinheiro E que pega dinheiro Emprestado Na época da campanha Ele perde mesmo Porque Tem que comprar voto Vota na cara A última eleição aqui A vitória era sem pau Eu como não tinha E ele diz aí O dinheiro diz que Teve mês que recebeu A pena Três mil reais Dos vinte e seis Que são pagos Acreditam nisso? Se ele faltou Sem justificar Porque Pra faltar Basta escrever assim Senhor presidente Deixo de 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 Por motivos particulares Ou Por motivos Supervinientes Entendeu e tal Aí tá Naturalmente Ah Onde é que Não ia Na verdade sim Não custa nada A gente repassar Depois Depois Do comercial A gente repassar aqui Quanto custa Um deputado Hoje Depois daquelas mudanças Todas Hoje Quanto custa Ele vai ficar besta Não é besta não O Brasil é assim mesmo E não espanta mais de nada Comercial por favor Programa Boca da Noite Agora é o canal 23 Eu tô aqui triste Eu tava até chorando já Com o negócio do Zé Vieira Que a gente tá passando Em cidade Eu ia até dar aqui Meus 10 Mas eu só tenho 10 Pra ele não dá não Deixa esses 10 aqui Pra Sei lá Se a situação não muda Né rapaz Sabe lá se um dia Eu vou ser deputado Aí precisa Desses 10 reais Tá passando Em cidade Vamos ver Quanto custa Quanto custa Um 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 deputado E um senador Bom Tá custando Custava em 2011 Um milhão e quinhentos e cinquenta Por ano Custava Não é o que ele ganha Esse ano aumentou Pra um vírgula Oito milhão Um milhão e oitocentos Mil Bom Vamos ver aqui São 15 e 13 Deputados O salário Que eles Recebem 26 mil 733 e 13 Igual De senador Agora Tem dois salários Extra Por mandato Né Que é quando Ele chega Quando ele sai Que é A juíria de custo De mudança Pra Brasília Quando eles mudam Ele leva dois salários Também o senador Auxílio e moradia Tem não sei quantos apartamentos Funcionais lá em Brasília Mas Cada um recebe 3 mil e oitocentos reais Deputado e senador Ou um apartamento funcional Que tem 200 metros quadrados Em área nobre Com banheira De hidromassagem E todo De quatro Quatro anos O deputado Só aceita Se for Os móveis Todos mudados Plano de saúde Que é a coisa mais cara Que tem Pra mim é Bom É limitado Por reembolso Ilimitado Por reembolso No mandato Você pode ir pro hospital Albert Einstein Chega lá gastar Um milhão e quinhentos Dois milhões de reais Não tem problema Me traga aqui a fatura Apresenta A Câmara Reembolsa E o Senado Reembolsa Pra ele E pra toda Família Até 21 anos de idade O deputado Ainda paga 249 Eu pago Mil e duzentos e pouco 249 Pra ter direito Pra ter direito A pleno de saúde Ilimitado E o meu não Só alguns hospitais Recebem Esse libanês Não recebe Entendeu O Alberto Einstein Não recebe Esse hospitais Que todo político Vai Graças a Deus Aqui é o dei Recebe O seu nome Recebe Graças a Deus Também foi esse preço Agora O deputado Paga 249 Os ex-deputados Pagam Seiscentos Oitocentos e sessenta e oito Que eu me enxaria Pra ter direito Ele A esposa E os três filhos Meu amigo Isso é coisa pra três mil reais Mas ele paga Ex-deputado Muito bem O senador Não paga Nem o duzentos e quarenta e nove Eles pagam É por isso que todo dia Um vai pro Alberto Einstein Um vai pro Silibanês Vai Chega na frente da conta Não paga nada Muito bem E tem mais É vitalício Não paga nada Até morrer Sendo ou não Senador Da república Parece que Tá aqui Jornal Que jornalista aqui É jornal É Veja 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 Aqui Plano de saúde Direito do mercado Ilimitado Por reembolso de mandato No senador Igual Dos deputados E ainda Vitalício Bastou que fosse ter senador Uma vez Pra nunca mais Pagar plano de saúde Ai meu Deus Me leva a metade É E tem mais Se por acaso Você achar que no Brasil Não presta Você vai pra Pra Estados Unidos Vai pro Houston Que é um grande centro de câncer Vai pra Cleveland No Ohio Que é um grande centro De cardiologia Vai pro cara Do mundo Até na China Vale procedimento No exterior Ah Tem mais Ai tem a verba De gabinete Como se todo dia O congresso Não fizesse concurso Pra botar a gente lá Da ideia Que cada deputado Chega Encontra um gabinete Vazio Sem ninguém Que nada Tem 12, 13 funcionários Da casa Funcionários públicos Do congresso nacional Lá Mas não Além disso Tem dinheiro De 78 mil Pra botar Pessoas dele No gabinete Não tem ninguém Pra sentar Eu peguei um deputado OVD Que tinha a família Toda Até a mulher Tinha Tinha E 72 E 78 Ele tem que contratar Quantos quiserem Contanto que o salário De cada um Não tapasse 12 mil e 900 reais Então se ele Se ele Se ele Se ele contratar Seis De 12 mil e pouco Dá certinho Meu Deus do céu Pra que verba de gabinete Se lá tem funcionário Do senado Não, não É que Na desconfiança Eu quero os meus No senado A verba de gabinete Não existe Muito bem Além disso Nós temos As emendas parlamentares Cerca de 12 milhões Vamos lá Vamos ver aqui O que tem mais aqui Tem coisa aqui Cota parlamentar Essa é a cota parlamentar Não sei o que é isso Não Cota parlamentar Ah, não sei o que é isso Ah, assim Deve ser Ah, sim Uma cota parlamentar Que varia Cotão 25 mil Pra quem é Distrito Federal E 38 mil Pra quem é De Roraima Varia de acordo Com a distância 20 mil No senado Pra quem é Pra quem é Distrito Federal E 42 mil Pra quem é De Mapá Por que que é assim É porque essa verba É pra pagar Passagem de avião Então tá aqui Tem que ser Essa verba Esse cotão Pode ser Pra comprar Até 5 passagens aéreas É a cota parlamentar 5 passagens aéreas De ir e volta Para o Estado Hospedagem E alimentação Telefone e correio Locação de jatinhos E carros Contratação De consultorias Divulgação De mandato De manutenção No escritório Público É político No estado De origem Tá Muito bem 4.500 Pra segurança Pessoal 4.500 Por gasolina E lubrificante Que equivale A 1.500 litros De gasolina Por mês Pelo preço De hoje Bom E o que não tem direito Fora isso Tem direito A Ao sistema próprio De apresentadoria Contribuição A do mandato E tal É Sala reservada No aeroporto Com equipe De check-in Pra despachar Bagagem Levar e trazer bagagem Garfilar Cidadinho Passaporte diplomático Que não entra na fila Pra ser revistado Carro oficial A disposição Com motorista 8.500 De impressão Na gráfica Do senado 4.000 Pra envio De correspondência Assinatura De duas revistas De quatro jornais Aqui não tem papel Higiênico não Deixa eu ver se tem Não Tem celular Ilimitado E Além do dinheiro Pra comprar Cerca de 1.500 De gasolina Ele ainda entra 10 litros De gasolina Ou 14 de álcool Diariamente Então esse Dinheiro que ele tem Pra gasolina Ele mete Na motocicleta Somando tudo Vocês viram aqui Um parlamentar É o segundo Custo maior Do mundo Custo é cerca Do Brasil 7,3 milhões Por ano O congressista Brasileiro É o segundo Mais caro Do mundo Somando Tudo Que gasta Desde água Luz Telefônio Pra instalar o deputado O senador O orçamento Da câmara É 8 milhões 8,5 bilhões O do senado Não O orçamento da câmara E do senado Os dois 8,5 bilhões Bilhões Dividido isso aqui Vai dar Segundo os cálculos 7,5 milhões Por ano Por cada um Só perde Pros Estados Unidos Que é 9,5 bilhões Países ricos França Inglaterra Alemanha Rússia Rússia nem tem Por que não Tem mais Existem países todos aí Que podiam pagar Muito mais Suécia Suíça Estocolmo Estocolmo Copenhague Dinamarca Itália Portugal está Lascado Isso aí tudo Áustria Não E o Zé Vieira Está passando fome Eu dou Eu dou Eu dou esse 10 Para ele Não Pode ser que um dia Eu cheguei deputado E fique passando fome Também Tem moedinha Dá moedinha aqui Dá moedinha aqui Eu estava falando Que dinheiro Não é tudo Que não resolve Para a banha de saúde E outros problemas Mais Tudo é dinheiro Você fala Você é o prefeito Aqui Não Eu vou a favor Do negócio do médico Aí Mas eu preciso De mais dinheiro Dinheiro para quê Doutor Vai te mandar um médico Não Não Mas eu preciso De mais médicos Eu preciso De mais dinheiro Não foi Não foi que eu vi isso Agora eu falei Não Eu preciso De mais dinheiro Não quer nem saber Olha rapaz O que O que O Estado Tem pego De dinheiro Não é brincadeira Agora mesmo Assim Assim Bora Aqui senhor Quando sair Cada qual Deixa uma moedinha aqui Viu Aqui Bem aqui assim Bem aqui assim Vai uma moedinha Para dar para o Zé Vieira O Zé Vieira Aqui o dinheirinho dele Porque o que Tem Deixa eu Tentar a casa Depois Aqui Pois bem É o Estado Que tem mais dinheiro Eu acho Vou tomar Aqui Um real Tem mais dinheiro Olha A governadora Conseguiu agora O empréstimo Exterior Junto A Bank Of America Merrill Lynch Eu não sei Como é que é Bank of America Merrill Lynch Aquele banco Que andou Complicando a vida Nos Estados Unidos Dando empréstimos Avaliando imóveis Que Acima do preço Abaixo do preço Esse é o quarto Empréstimo Contraído pelo governo Do Estado De quatro anos Era contrair empréstimo De Dozentos e oitenta e oito Milhões Em 2009 Em 2010 Quatrocentos e trinta milhões Ano passado Três Bilhões E oitocentos milhões E agora Seiscentos e sessenta e um Milhões Novecentos e sessenta e sete Setecentos Mais trezentos Já foi um bilhão aqui Mais quatrocentos e trinta E mais três e oitocentos Um bilhão Quatro bilhões Quatro bilhões e quinhentos milhões de reais Isso é dinheiro demais Doutor Eu me lembro que o 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 Deu para encher um carro Um caminhão De cédula Então Se fosse também de dinheiro A saúde do estado era uma maravilha E não é coisa nenhuma Porque não aplica Não aplica mesmo Eu sempre disse isso Eu vou repetir Mas às vezes você vai reclamar Chico Viana Tem que falar coisa local Entendeu É buraco É buraco Rapaz Isso aqui de manhã Na televisão No rádio É só o que se vê Gente falando de buraco É não sei o que Tem televisão também Eu quero fazer um programa um pouquinho diferente O pessoal não é língua fríndico não Tem que saber se informar das coisas Entendeu Os senhores sabiam Por exemplo Que O que os bancos Isso é dado oficial Banco Banco particular Bradesco Banco Itaú O que eles cobram De taxa de serviço Aquele negócio Uma transferência bancária Um cartão Um saque Um não sei o que Essas coisinhas pequenas Que em mãos de mãos Dá para pagar A folha de pagamento Enquanto o país Tiver banco lucrando Desenvergonhadamente Esse país está falido O Bradesco Lucrou No semestre No trimestre Líquido Lucro líquido Os senhores É aquilo que depois Tirar todas as despesas Isso é dinheiro Que sai na mão Sai nas costas De juros Coxantes 12% O juros Cartão de crédito O Banco Itaú Por cento ao mês 8% O crédito O chefe especial E empréstimo particular Vai em média 5 ou 6% Enquanto a inflação Está 0,4 0,5 Segundo dizem E não tem quem Fiscalize isso Empréstimo consignado Desses velhinhos aí Aposentados Que ganham salário Tiram o couro Eles fazem o seguinte O Bradesco Eu não chegar lá Para retirar o dinheiro Do INSS Para retirar Tem Uma 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 Taxa Naquela ocasião Entrava como se fosse Empréstimo Do banco E nesse Empréstimo A taxa de empréstimo De abertura de crédito Era 26 reais Ninguém Quando chegar no mês No mês seguinte Você tinha lá Vai verificar Cadê? Mas está faltando dinheiro Aqui não Isso aqui foi porque A taxa O senhor não deixou nada No banco Então a taxazinha Que o senhor ia pagar Entrou como se fosse Empréstimo nosso Para pagar isso Eu não sei se Estou fazendo isso ainda Isso é golpe Isso é uma Safadeza Pois olha o lucro dele Aqui doutor 3 bilhões 2 bilhões 949 Milhões De reais Lucro líquido Eita Paísão Quer dizer É o trabalho É o dinheiro Gerando dinheiro Lucro Sem passar pelo trabalho É o capital Gerando capital Sem passar pelo trabalho Enquanto isso acontecer Nenhum país do mundo Se desenvolveu Nenhum Quem quiser ganhar dinheiro Tem capital Bota a empresa Emprega a gente Utiliza o trabalho Como instrumento de lucro Mas não Eu tenho meu dinheiro Aplico no banco Entendeu? Ou Você é bancário Então Paga para o Beste Do Chico Viana 0,5% Da poupança Que eu tenho lá E me empresta Entendeu? A 8% E ninguém diz nada Vamos na mensagem Voltamos daqui a pouco Tá brincadeira Ou será que não está Tá, tá, tá Brasileiro Brasileira Tá, tá Brasileira Ou será que não está Tá, tá, tá Brasileiro Brasileira Programa Boca Na noite TV Guará Canal 23 Pois é Tá aqui Tô vendo o Bradesco aqui A maior A maior O maior crescimento Foi da carteira de crédito É empréstimo Suado Empréstimo Escorchante Engraçado E aí na imprensa Só 4% Ah, pode ser Isso é muito besta 4% Na imprensa Vamos ver aqui A participação Dos telespectadores Não, não telefona mais Aqui Só tem isso aqui Uma inserção canhenga Minha Para ajudar o deputado Pela madrugada Ajuda o deputado Dá Passa aí Passa aí Ô Carol Olha lá Passa para o Roberto também Lá em cima Mas é verdade É verdade Cadê a participação A gente Chico Já te arruma lá Chico Tá aqui Dá para a Janaína A gente vai participar Paulo da Forquilha Chico Atenção Participação 394 980 É Essa é para É para É para Telefone Ao vivo Eu fiz Eu tô achando muito pouco A participação Na verdade Tô achando muito pouco E eu fiz Com a previsão O seguinte Eu O contato inicial Deia ser 3 anos Mas eu não Vou fazer Por 6 meses Entendeu Para ver o que é que dá Eu esperava que em 3 meses Já tinha uma definição Se o programa Valia a pena Ficar no ar ou não Porque eu não tenho mais idade De estar fazendo o programa Só para fazer Eu quero que repercuta Que resolva o problema Que ajude a desfalecer a população Não é E o grande feedback O grande retorno Entendeu Era Era As participações Então tá vindo muito pouco Para mim Tá muito aquém Do que eu esperava Vamos ver Se daqui Até O mês que vem São 2 meses A gente A gente acelera isso Se não Eu só fico 6 meses mesmo Não vou Se não pegar Não tem conversa Não vou ficar Me dá uma frustração enorme Bom Chico Paulo Forquilha Chico Comente por que Um aposentado Por invalidez Só recebe Um salário mínimo Já que Ele também Tem que se manter E comprar remédio Absurdo Absurdo isso Só o remédio Ainda bem que O Zé Cé fez o genérico A população Deu como troco Ter Se expurgado Da vida pública Não é uma miséria mesmo Não dá pra comer Oxe Então eu como Eu compro remédio E são remédios Para doenças crônicas Diabético Pertensão Dessefício cardíaco Coração Rheumatismo Remédios caros Remédio pra Eu não sei Como é que é Que é isso Senhora Coab Carla Coab Chico Deixa que o meu navio Vai falar Ele vai falar Sando Chico Quando você Quando estava a pagar O RV Meu amigo velho Eu já passei A entrevista Do menino Do pandinho Três vezes Quatro Agora não passo Agora não passo mais Paciência Aí eu Eu nem sei mais Maria Maior bom Chico Quando estava a pagar As horas Estes professores Com a palavra Secretário De Educação É isso que me Isso que me dá Uma certa frustração Porque quando eu falava Assim Reclamava no troço Eu tinha uma resposta Do secretário Não tenho Agora não estou tendo Por quê? Não sei se é porque ele Eu critico muito o governador Não Eu criticava também Parece que não me escuta O secretário Quem é o secretário Do estado de educação Quem é É a menina É a Olga É a Olga É a Alguinha Secretário Como é que é Quando é que paga As horas extras Dos professores Sindicatos Se pronuncia Também Vocês estão ativos Chico Essa afinaria Vem ou não vem Claro que não vem Já tiraram tudo de lá E gastaram Um bilhão e quinhentos mil No tapume Claro As vespas das eleições Cátia João Paulo É maravilhoso Uma pessoa pode Processar o governo Propaganda enganosa Bom Aí se pudesse Com mais Era processo Todo o tempo Vou perguntar para a Maria É maravilhoso Quase aqui É só que tem Miriam Senta Chico Quando vão ajeitar Cândido Ribeiro Que está intrafegável Com a palavra O secretário Da SEMOSP Como é um dele É o Roberto Magalhães Silveira Oliveira Silveira Silveira Já consertaram Aí Chico A calçada Do cemitério Ó seu secretário Cândido Ribeiro Centro histórico Ali está intrafegável Alandinha Doutor Boat Tem assim O Boat está reclamando Eu não sinto leal Então eu construí lá Uns apartamentos Aqueles kitnets E estão furando lá Um poço Que está descendo Água suja De lama Porque quando chega lá Quando chega na vazão Vem lâmpadas de graça Na rua todinha Pedindo providência De quem de direito Carlos Aurora Chico Nosso bairro Está A água está vindo Suja Aurora Cadê Cadê a satisfação Que dão Olho d'água Luiz Chico A praia do Olho d'água Está abandonada Pelo governo Os traficantes Estão deitando E rolando Dinheiro Irmã É o que não falta Falta vontade política E determinação Rocha Bequimão Chico Você Se vê minha correspondência De Bequimão Recebi Vem uma denúncia De 2011 Companheiro Fica difícil Que a auditoria realizada Pela controladoria da União Comprovou desvios Está aqui Agora eu quero saber Que desvios foram Entendeu Se foi comprovado Porque está em 2011 Mas estou dizendo Prefeito Juca Martins Acusado De criar folha fantasma Senão pequeno Não sei se é verdade Assim Chico Sou tua telespectadora Nascido E pergunto Ao governo do estado E a polícia Por que ainda existem Compradores Vendedores de drogas Menino de rua Aterrorizando Os moradores Da furquilha É porque Tira num dia No outro Sai É a mesma coisa Para onde eles vão Que saem É para onde vão Os meninos Assassinos Estupradores Os que tocam fogo em gente Tira Bota lá No dia seguinte Você vai ficar fora Vamos ver aqui Os concursos Aqui A Prefeitura de Rosário Oferece 194 empregos Temporários Ai Nego Vé Aqui Tem um deputado Que é até interessante Aqui O Neto Evangelista Proibir Do concurso Para Cadastro De reserva Tem 30 vagas Os primeiros 30 entram Estamos conversando Mas não Faz um concurso Pega aí Não sei quantos milhões De taxa de inscrição Só tem 5 vagas Bota para as 5 O resto fica em cadastro De reserva E nunca chama Muito bem Vamos ver se a governadora Não 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 Veta O Neto de Rosário Através Setaria E tal Está Contratando É Claro Professor Vigia Auxiliar Serviços E administrativo É um processo Seletivo Mediante avaliação Do currículo Viter Meio amigo Ou eu me engano Muito Já tem Já está preenchido Se fosse coisa séria Fazer um concurso Público Para todo mundo Esse negócio De processo Seletivo Por currículo Isso aí No interior Do estado Concurso Na fazenda A escola De administração Fazendária De igual A quantidade Não Aqui não Aqui Já disponibilizou A A quantidade De inscritos Aqui não é mais um curso Bom Tem aqui Mateus Esse aqui É interessante Essa não precisa Experiência Senhores Trinta vagas Não precisa Experiência Está aqui Para trabalhar No Mateus Da BR-75 Não é necessário Ter experiência Profissional Interessado Para essas vagas Deve deixar Seu currículo Na loja Mateus Da Coama Tá Se você for Na 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 No Google Diz assim Mudeiro de currículo Aí aparece Você faz só Preencher E auxiliar Administrativo Jurídico É estar Conçando o direito A partir Na falta de 10 segundos A partir do quinto período Ambos os sexos Auxiliar Administrativo Jurídico Para esses casos Tem que entrar Em CV CV Chico Viana Arroba Armateus Que é Armazém Mateus .com .br É obrigatório Colocar o nome Do cargo No assunto Do e-mail Auxiliar Administrativo Jurídico Acabou o tempo Ficamos por aqui Até amanhã Que Deus quiser Apaz Apaz Só E aí